Boa noite, Andrei. Vai ter vídeos e séries do canal com melhores smartphones em cada faixa de preço para ficar de olho? Black Friday está pertinho? Seria interessante. Olha, José, isso daí é uma excelente sugestão, uma excelente dica, tá? Eu pretendo fazer isso. Pretendo trazer os aparelhos em faixa de preço, melhores aparelhos, entendeu? Para comprar os aparelhos na... Eu posso fazer assim, cada semana eu faço para vários aparelhos, entendeu? Para uma semana, para um dia, por exemplo, começou, faço, ó, apareceu agora. Eu faço para vários aparelhos, depois na outra semana, vários aparelhos e acompanhando o preço. Para quando chegar na Black Friday, eu falo assim, ó, há um mês atrás estava assim, agora está assim, então vale a pena pegar esse, não vale a pena, tal, entendeu? Então fazer esse tipo de coisa aí, fazer até uma planilha para ajudar vocês a adquirir um aparelho mais barato e não ser ludibriado aí no meio do caminho, tá? Mas pretendo sim fazer isso aí, tá? Só preciso terminar de fazer os vídeos aqui de todos os aparelhos que eu tenho aqui. Terminando isso, aí eu consigo, consigo pensar nisso daí. Mas é uma sugestão muito boa. Vou até anotar aqui a sua sugestão. Vou salvar a sua sugestão que é muito importante. Principalmente para vocês, que vocês querem, vocês que querem um aparelho, né? Para comprar, trocar de aparelho, comprar um aparelho novo, renovar, né? Então isso é muito importante.